Carolina Bandida Vem e faz o que quer de mim Só aparece quando está carente Morrer de saudade sei que é meu fim Mas fazer o que? Nela sou dependente Use a blusa, lábia igual não tem E me entrego sem pensar em ninguém Me faz de gato e sapato De pano de chão E lá vou eu de novo Dormir com a solidão Carolina, que maldade Não tem crime maior Que mata de saudade Carolina, tem jeito não Teu tiro foi certeiro Acertou meu coração Carolina, que maldade Não tem crime maior Que mata de saudade Carolina, tem jeito não Teu tiro foi certeiro Acertou meu coração Não adianta Ela tem o que nenhuma outra tem Com ela vou muito mais além Quando me ama não tem explicação Seu beijo me faz seu bebê Me deixa louco No sufoco E lá vou eu sofrer de novo Por essa paixão Carolina, que maldade Não aguento mais juntar os cacos Acertou meu coração Carolina, que maldade Não tem crime maior Que mata de saudade Carolina, tem jeito não Teu tiro foi certeiro Acertou meu coração Carolina, que maldade Não tem crime maior Que mata de saudade Carolina, tem jeito não Teu tiro foi certeiro Acertou meu coração Carolina, que maldade Não tem crime maior Que mata de saudade Carolina, tem jeito não Teu tiro foi certeiro Acertou meu coração Acertou meu coração Carolina